Presidente sanciona a lei que prevê retorno de grávidas ao presencial. O presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei que muda as regras para o afastamento da empregada gestante, inclusive a doméstica, das atividades laborais durante o período de pandemia. O texto determina o retorno presencial de trabalhadoras grávidas após a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19, com duas doses ou dose única, no caso da vacina da Janssen. A medida foi aprovada de forma definitiva pelo Congresso Nacional em fevereiro, modificando uma lei que estava em vigor desde o ano passado, e que garantia às mulheres grávidas o afastamento do trabalho presencial sem prejuízo do salário. A nova lei, que será publicada no Diário Oficial de quinta-feira, 10, estabelece as hipóteses em que o retorno ao regime presencial é obrigatório para mulheres grávidas, encerramento do estado de emergência, após a vacinação. A partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização, se ela se recusar a se vacinar contra o novo coronavírus, com termo de responsabilidade, ou se houver aborto espontâneo com recebimento do salário maternidade nas duas semanas de afastamento, garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. O afastamento do trabalho presencial só continua mantido para a mulher, que ainda não tenha completado o ciclo vacinal. O texto considera que a opção por não se vacinar é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual. Segundo a medida, caso decida por não se imunizar, a gestante deve assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. Para os casos em que as atividades presenciais da trabalhadora não possam ser exercidas remotamente, ainda que se altere suas funções, respeitadas suas competências e condições pessoais. A situação deve ser considerada como gravidez de risco, até a gestante completar a imunização e poder retornar ao trabalho presencial. Durante esse período, ela deve receber o salário maternidade desde o início do afastamento, até 120 dias após o parto ou, se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã de Extensão da Licença, por 180 dias. Entretanto, não poderá haver pagamento retroativo à data de publicação da lei. A matéria foi corrigida às 18h13 para alteração de informação repassada pela Presidência da República. Diferentemente do publicado, a norma ainda não está em vigor. A nova lei será publicada no Diário Oficial na quinta-feira, 10-03.